Boa tarde, crianças! Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui, né, novamente para mais uma aulinha de ensino religioso com a Tia Leônida. E aí, vocês estão animados? Então, vamos lá pegar o caderninho de vocês para nós começarmos fazendo as correções da aula passada, onde nós falamos, quem lembra? Somos iguais apesar das diferenças, né? E hoje nós vamos conferir essa atividade e dar continuidade com o mesmo tema. Então, na primeira questão, disse o seguinte, você já se sentiu diferente de seus amigos? Quem já se sentiu, coloca sim. Por quê? É uma resposta pessoal, é porque... Explica, diga o porquê que você se sentiu diferente. Se era porque você era uma criança, os outros eram adultos, se era porque você tem a cor da pele diferente. Qual era a diferença? Qual foi o que você sentiu e você era diferente dos outros? Conte como foi, tá certo? Bom, temos aí uma segunda questão. Na segunda questão, diz o seguinte, coloque as palavras na ordem correta, formando uma frase que contenha uma mensagem muito importante. Quais são as palavras? Todos, Deus, perante, somos iguais. Então, como é que fica a frase? Parabéns, né, aos alunos que fizeram direitinho, Giovana, que é muito participativa, né? Meus parabéns, tá? Aos dois, Wellington também, tá sempre participando. Então, parabéns a vocês. Então, a frase é como? Somos todos iguais perante Deus, certo? Bom, então hoje nós vamos continuar com o mesmo tema, com a historinha que tem o título, Jesus acolhe os rejeitados. Nós sabemos que existem pessoas que são rejeitadas de várias maneiras. Então, vamos entender um pouquinho e conhecer um pouco sobre essa história. Tá certo? Então, vamos acompanhar aí a leitura. Então, inicia-se a história. Jesus chamou doze homens que seriam seus discípulos. Bom, crianças, discípulos são o quê? São pessoas que estão aprendendo, são os seguidores de Jesus que estão aprendendo com ele, como se fossem alunos. um deles, Mateus, era publicano, ou seja, cobrador de impostos. Então, o que que era uma pessoa publicano naquela época? Era um cobrador de impostos. Naquela época, os cobradores de impostos não eram bem vistos, ou seja, as pessoas não gostavam dele, tá? Era mal visto, era uma pessoa que era tida como inimigo da sociedade, pois todo mundo achava que eles eram exploradores, ou seja, que pediam, cobravam, além do que realmente era possível que cada um pagasse. Apesar de tudo isso, Mateus foi escolhido por Jesus, que sempre esteve cercado de pessoas rejeitadas pela sociedade. Em outra ocasião, Jesus convidou Zaqueu, o outro cobrador de impostos, para jantar. E muitas pessoas ficaram zangadas com a atitude do mestre. Bom, as pessoas não entendiam o que que Jesus era uma pessoa tão correta, ensinava os outros a ser corretos, e no entanto, se misturava com as pessoas mais erradas. Então, as pessoas não entendiam, cobravam a explicação de Jesus. Ficavam zangadas com essas atitudes, com esse tipo de comportamento. Jesus curava os enfermos de suas doenças, e os reconduzia ao convívio da sociedade. Então, veja o que aconteceu certa vez. Então, vamos... As pessoas, naquela época, elas eram discriminadas por qualquer coisa. Que elas pudessem ser diferentes das outras, elas eram discriminadas por serem doentes, descarregaram qualquer tipo de doença, por ser um cobrador de impostos. Então, eram mal vistos. E se Jesus se juntava a essas pessoas, ele também era mal visto. Certo? Bom, então, Jesus curava os enfermos de suas doenças, e os reconduzia ao convívio da sociedade. Veja o que aconteceu certa vez. Bom, gente, crianças, naquela época, a lepra, era uma doença que não tinha cura, era um vírus, né? Que se você tocar em outra pessoa que tinha lepra, você também vai ficar contaminado, tá? Então, as pessoas que tinham lepra, elas eram colocadas em um único local, né? Iam para as montanhas, viver num local muito distante. Vocês podem se apresentar agora mesmo perante os sacerdotes, ordenou Jesus, mesmo sabendo que a presença de leprosos era proibida no templo. Bom, mas Jesus, ele não tinha, né? Ele fez o quê? Ele curou todos os leprosos. Por isso que ele disse para aquelas pessoas que pudessem ir ao templo e se apresentar ao sacerdote. Os leprosos levaram o maior susto, ou seja, eles não acreditaram que aquilo poderia acontecer. Acharam aquilo impossível, né? De acontecer na vida deles. Eles achavam que eles seriam discriminados pelo resto das suas vidas. Que nunca mais eles poderiam viver, né? Conviver no convívio da sociedade. E Jesus lhe colocou o quê? A esperança, né? Lhe devolveu a saúde. Curou-os dessa doença. Bom, então, vamos finalizar a história. Olha só o pensamento, né? Eles não acreditavam que pudessem estar curado. Ainda tinha alguma dúvida dentro deles. No caminho para a sinagoga, eles foram se libertando de suas molestias. Um deles voltou e, ajoelhando-se aos pés de Jesus, glorificou a Deus. Dizendo, né? Onde estão os outros nove que foram curados? Perguntou Jesus. Levanta e segue o teu caminho. A tua fé te salvou. Bom, então, esse texto foi adaptado do livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9, do livro de Lucas. Também do capítulo 19, 1, 6 e 17, de 11 a 19. Então, quem quiser procurar se aprofundar mais um pouquinho, fique à vontade. Tá certo, crianças? Bom, então, veja bem, analise que naquela época as pessoas eram discriminadas por qualquer coisa. Hoje em dia, vocês acham que ainda há essa discriminação por algum tipo de doença? Bom, nós estamos vivendo num momento difícil, né? Onde as pessoas, né? Nós temos aí o coronavírus e as pessoas continuam sendo o quê? São discriminadas do mesmo jeito daquela época, viu? Existem muitos casos, né? Em que as pessoas, quando lá nas grandes cidades ficavam sabendo que tinha alguém que teve coronavírus, as pessoas discriminavam, não queriam chegar perto, não queriam falar, não queriam dar trabalho. Então, houve uma discriminação muito grande com essa nova doença que nós estamos vendo agora, agora, igual naquela época, né? E as pessoas são o quê hoje em dia? Elas não são mandadas lá para o topo da montanha, mas elas são obrigadas a permanecerem, né? Em casas, presas, sem poder sair de suas casas. Então, há uma discriminação, se ainda continuamos, né? Bom, então, reflita um pouquinho sobre isso, tá certo? Finalizamos a nossa aula, fique com uma bela oração. Tchau! Papai do céu, eu quero te agradecer pela minha família, pela minha igreja e por tudo que o Senhor tem feito. Quero pedir para o Senhor abençoar a minha vida e que eu seja sempre uma criança obediente à Tua voz. Que o Senhor abençoe todas as criancinhas. Quero te agradecer pelo dia que nasceu Pela roupa que vesti, pelo alimento que me deu Te agradeço pela minha família também E todos os irmãos que eu tenho em Ti Te agradeço pela minha família também Te agradeço pela sua mansão que ganhei lá na cruz Por poder sofrer ainda a criança que doa mais a mim Te agradeço, Deus Te agradeço, Deus Te agradeço quando olho toda a sua criação Quando acordo eu percebo que um dia mais me deu Te agradeço, Deus Te agradeço, Deus Te agradeço, Deus Te agradeço porque posso meus amigos amar Dormir e acordar E ao meu lado assim prestar Te agradeço, Deus Te agradeço, Deus Te agradeço, Deus Quero te agradecer por esta minha canção Louvar a Ti por tudo que tens feito a mim Te agradeço, Deus 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 A CIDADE NO BRASIL